Se embora de informação ao vivo, gente, andar por algumas calçadas de Teresina não é uma tarefa fácil, principalmente para os idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. É que muitos desses espaços estão ocupados de forma irregular, por isso está em vigor a Operação Calçada Livre, que notificou empresas no Grande de Seu. Ao vivo, a nossa repórter Bruna Leão tem as informações pra gente aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Ô Bruna, realmente a reclamação é geral quando se fala em calçadas aqui em Teresina e tem uma operação relacionada a isso pra deixar esse passeio livre pro nosso telespectador, pras pessoas que precisam fazer o uso dessas calçadas. As informações são suas. Bom dia, Trece. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Olha, a primeira fase da operação foi no ano passado, no início de dezembro, onde foram notificadas, foram 180 notificações. Pra esse ano, nós estamos na segunda fase da operação e quem vai explicar melhor pra gente é o Iago Cleitson, gerente de fiscalização da Saad Sudeste 1. Bom dia, Iago. Eu queria que você explicasse pra gente O balanço da operação nesse início de ano teve realmente surtir o efeito a operação que a gente teve no ano passado? Qual foi o balanço dos números de notificação? Bom dia, bom dia a todos. Teve bastante efeito. Gostaria de agradecer a todos, todos os empresários. Na primeira operação, como você falou, teve 180 notificações e na segunda teve uma queda muito grande, teve 11 notificações, tudo bem? É um tipo baixo demais e gostaria de agradecer a todos os empresários, juntamente com nossos colegas de trabalho, guarda municipal, polícia militar, S-Trans também. O S-Trans também foi muito, muito bom na nossa operação. E é isso, o nosso intuito é a melhoria do nosso povo terezinense, tudo bem? E isso é o nosso cotidiano, na verdade, tá? Essa operação não tem data, não tem hora, teve placas recolhidas, né? A gente passou a primeira vez, falou, não obedeceu, a gente recolheu a placa pra SADS Sudeste 1, tudo bem? E é isso. E é um crime, né, obstruir a passagem dos pedestres pela calçada. Tem multa pra quem comete esse crime? Já é aplicada desde a primeira vez ou tem ali uma tolerância? Na verdade, o nosso intuito não é prejudicar os nossos empresários, na verdade. A nossa operação é educativa, aqueles que não cumprem, é efetuada uma multa de 200 a 2 mil reais. Tá certo, muito obrigada, Iago, pelas informações. Três, é isso. Lembrando sempre, né, teve uma diminuição expressiva aí no número de notificações, de 180 para 11. A gente até fica surpreso, feliz e surpreso com essa diminuição. E sempre lembrando de não obstruir a passagem do pedestre. Volto com você aí no estúdio. É verdade, Bruno. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. É isso, uma operação muito importante, calçada livre. Tem que deixar esses espaços, são os passeios livres para o pedestre, para o nosso telespectador.